Música Na Expo Inter sempre tem gente de olho nas novidades do setor, de máquinas agrícolas, pois tem tecnologias para várias atividades, para todo tipo de investimento. Na verdade, as máquinas facilitam muito o trabalho do homem do campo. Música Chegamos na Expo Inter para mostrar mais dois modelos novos. Com essa tecnologia você tem essa economia de sementes. E aqui na Expo Inter é a primeira vez que a gente está trazendo ela esse ano para o nosso cliente conhecer. Música Lançamento. Essa é a proposta da Expo Inter para o produtor que busca aumentar sua produtividade, reduzir seus custos e, é claro, aumentar a qualidade de vida no campo. Música Para o produtor, o que se paga pelas máquinas é antes um investimento do que um gasto, o que garante ao setor destaque como o mais rentável da feira. As vendas de máquinas e implementos agrícolas na Expo Inter desse ano representaram mais de 99% do total de comercialização. E na era da conectividade, a internet também é usada a favor do aumento de produtividade e do desenvolvimento da agricultura. Maurício, tu pode explicar para a gente essa plataforma do Centro de Operações? Claro, posso sim. A Jundir trouxe para a feira aqui dois sistemas basicamente de telemetria de máquinas. A primeira delas, que está mostrando aqui nessa tela, é o Operation Center. O Operation Center, ele é responsável por coletar das máquinas todas as informações agronômicas do que a máquina está fazendo no campo, do que ela está executando e trazer para dentro de uma plataforma, né? Que é uma nuvem de dados, né? E disponibilizar esse dado para o produtor ter acesso, analisar dados, comparar informações, mas principalmente para que ele possa compartilhar toda essa informação com as pessoas que podem colocar, transformar todos esses dados em informações, agregar inteligência daquele consultor, por exemplo, e devolver para a plataforma todos esses dados já trabalhados, né? Então, por exemplo, uma coletadeira, ela está colhendo lá no campo, ela já carrega os dados aqui, o agrônomo da fazenda lá, o consultor externo dele, já vai poder ter acesso, se assim o produtor permitir, e ele vai poder analisar que tipo de informação está vindo dali, né? Quão útil é essa informação, quanto essa informação pode ajudar na tomada de decisão. Ele pode criar mapas de prescrição, por exemplo, de taxa variável, com outros dados, obviamente agregados junto ao mapa de colheita, e transmitir essa informação direto para o Operation Center, que vai transmitir diretamente para a máquina lá no campo. Então, o processo de tomada de decisão é muito mais rápido. A máquina, depois que ela recebe essa informação, ela já passa a operar daquela maneira, ou ele pode planejar uma operação que vai acontecer amanhã, ou que vai acontecer no próximo mês, e ele monitora tudo isso à distância, ele vai poder estar lá no escritório dele, ele vai poder estar fora do país onde está a fazenda dele, e ele ainda consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro, né? Essa é toda a parte agronômica. Paralelo a isso, eu tenho aqui o JD-Link, que eu vou mostrar para você agora aqui. Essa tela aqui é a tela que monitora a parte de máquina, ou seja, o que o equipamento está fazendo. Então, quanto combustível ele está consumindo, como estão os ajustes da máquina, como estão as configurações, né? Toda a parte de eficiência no uso da máquina. Então, olhando para essa tela aqui, ele vai poder saber se as máquinas dele estão operando na máxima performance, vai poder tomar decisões, né, relativo a isso, e também ele recebe aqui informações como códigos de erro da máquina, diagnóstico da máquina à distância. Se a máquina estiver com algum probleminha, ele vai poder ver antes. O próprio concessionário, se assim estiver acordado, vai poder ver algum diagnóstico da máquina à distância previamente, e agir antes que essa máquina quebre, por exemplo, né? Trazendo muito mais tempo de máquina disponível para a operação. Então, o principal benefício é ganhar tempo e ter maior detalhamento do que acontece na propriedade. Exatamente. Com isso, ele conseguir ter mais força naquela luta, que é reduzir custo e aumentar a produtividade. Tem tecnologia também para o pequeno produtor, principalmente pela qualidade daquele que fica no campo. Fábio, tu pode explicar essa tecnologia para a gente? Claro, esse é um trator 4233, modelo da Grally, destinado ao pequeno produtor. Ele é um trator de 25 cavalos, com uma característica super inovadora, porque ele é o primeiro trator isodiamétrico do Brasil. Isodiamétrico quer dizer que ele tem as quatro rodas do mesmo tamanho. Tendo as quatro rodas do mesmo tamanho, ele mantém um centro de gravidade mais baixo, que confere total segurança ao produtor em terrenos acidentados, ou íngremes, ou em terrenos argilosos. Então, ele é um trator que vem de muita segurança e características que a Grally já tem de longa data, que é economia, segurança operacional e baixa manutenção. Baixíssimo custo de manutenção. Sim, e ele é um produto que já está no mercado. Como tem sido os resultados? Isso, ele está no mercado há pouco mais de dois anos. E ele é um trator que tem uma aceitação muito boa, principalmente no Rio Grande do Sul, especialmente em cultura de uva ou fruteira, seja de pera, pêssego, maçã, em culturas que sejam estreitas e baixas. Ele oferece muito conforto, porque o agricultor fica na mesma posição que ele fica de pé, ele fica sentado no trator. Então, ele não precisa andar, como em outras máquinas tradicionais no mercado, ele precisa andar abaixado ou se desviando de galhos ou obstáculos. Na feira, também há espaço de lançamento para a pecuária. O senhor pode me contar sobre esse trio de lançamento aqui na Expo Inter? São máquinas de origem italiana. Todas as máquinas desse segmento são importadas ainda. Aquela máquina é a enfardadora básica, a máquina de entrada. Daí a origem do nome é Entry. Ela faz um fardo básico de 1,20m por 1,20m, de qualquer produto. Então, é a máquina mais econômica para principiantes, poderíamos dizer. Em seguida, nós entramos com esse modelo, a LTI, que já tem a câmara variável. Aquela primeira faz o fardo de um tamanho único. Esta já faz um tamanho variável em diâmetro e, por consequência, em peso. E, na sequência, essa máquina já também faz o fardo em tamanho variável e tem facas para cortar e condicionar melhor o alimento para o gado, o pasto. E ela tem a geometria variável. O operador pode fazer um núcleo bem apertado ou uma casca. O próprio operador pode determinar de que maneira ele quer preparar o fardo para o armazenamento. Então, a inovação que elas apresentam é essa questão da geometria variável. Isso. Não tem similar no Brasil. É um sistema patenteado. Alguns têm um processo similar, mas não com o resultado dessas máquinas. São de correias ou bandas de borracha que conseguem fazer uma compactação muito grande. Bem como máquinas, a Expo Inter tem atrações e espaço para todos os públicos. O que faz do evento a maior feira de agronegócio do país e, é claro, uma marca de orgulho para o gaúcho. E se programe, porque a do ano que vem já está marcada. A próxima edição da Expo Inter está prevista para acontecer entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro de 2019. Este é o segundo ano consecutivo que a Embrapa participa da Expo Inter aqui no Pavilhão Internacional, junto ao estande do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E nesta edição foram oito lançamentos e a maioria deles teve foco na produção animal. Um deles foi o Índice Bioeconômico de Carcaças. Ele permite avaliar a capacidade dos reprodutores de terem descendentes com carne que se enquadre no tipo premium, que é melhor remunerada pela indústria frigorífica. E também teve esta régua aqui, que apesar de simples, pode fazer uma baita diferença no desempenho das pastagens. Ela traz um conjunto de variedades da Embrapa recomendadas para o sul do Brasil e indica para o produtor o momento certo de colocar ou tirar os animais do pastejo em cada uma delas. Para evitar um erro que a gente comete muito seguido, que é o sobrepastejo acabar sacrificando as plantas e o rebrote da pastagem por deixar os animais tempo demais ou por deixar uma lotação muito alta. É uma forma simplificada do produtor ir para o campo e poder visualmente já tomar a decisão ali de imediato. Dentre as publicações, o manual mostra os diferentes tipos de corte e preparo de carne ovina. Um documento mapeia o uso das terras no Rio Grande do Sul. Outro apresenta os resultados de uma pesquisa sobre as prioridades da pecuária de corte brasileira. E mais duas publicações abordam tendências e oportunidades para a cadeia produtiva do leite. Segundo o diretor executivo de tecnologia e inovação da Embrapa, a instituição tem um papel vital de desenvolver, adaptar e aprimorar tecnologias para todas as esferas da atividade agropecuária. É motivo de satisfação ver o trabalho que nós desenvolvemos com nossos produtores e afinal de contas esse é o nosso papel, inovar e levar conhecimento e tecnologia, renda e produtividade para o homem do campo. Nesta 41ª edição da Expo Inter, também foram assinados três contratos de cooperação técnica para desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a cadeia da cana-de-açúcar, para pesquisas com foco na carne carbono neutro e para crescimento da cadeia do lúpulo e da produção de cerveja. E outro local onde a Embrapa está presente aqui na Expo Inter, é aqui no espaço da Emater, falando sobre as possibilidades para o planejamento forrageiro. Andréia, eu queria que tu explicasse para a gente então quais as alternativas que a Embrapa está trazendo aqui para esse espaço. Nessa nossa parceria com a Emater, nós estamos divulgando nesse espaço várias opções de forrageiras para os agricultores, que produzem tanto leite como gado de corte, entre elas as anuais de verão, as anuais de inverno e também as perenes. Assim como os trigos, trigo, centeio e aveia de dupla finalidade, né? Que os agricultores podem fazer pastejo, até dois pastejos e ainda colher a cultura como grão. Isso é importante também para evitar que falte alimento na propriedade nos diferentes períodos do ano. Exatamente. O planejamento forrageiro é no sentido de diminuir a sazonalidade de oferta de alimento, melhorar a questão da qualidade do leite e também a gente tem algumas opções para diminuir o custo de produção do leite. E por falar em leite, a Embrapa também esteve presente no pavilhão do gado leiteiro, apresentando tecnologias para o setor. Foram 11 animais selecionados da raça Jersey em exposição. Também houve lançamento da abertura oficial da colheita do arroz em 2019, que será sediada pela Embrapa. Segundo o presidente da Federa Arroz, instituição promotora, a escolha da Zona Sul se dá pela relevância da região em produção e pesquisa. E um dos focos será a rotação com a soja. Já que a região está muito difundida, esse ping-pong entre hores de cultura e soja de cultura, estamos levando a esses produtores um novo conceito, um conceito de diversificação. Nós precisamos dar uma opção ao produtor, tanto na rotação de culturas, quanto na ampliação ou na diminuição das culturas. Se o arroz, o ano que vem, terá muita oferta, eu poderei plantar 20% a mais de soja. Mas eu tenho que plantar 20% a mais de soja com segurança, para colher, para manter a minha receita. E na Ceasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas na unidade do brócolis, comercializado a R$ 1,50, com aumento de 20%. No próximo bloco tem a receita da semana. Vamos mostrar como se faz o pudim de batata doce.